Uma cheia de grandes dimensões no Rio Alva, um afluente do Mondego, destruiu várias estruturas nas praias fluviais no Conselho de Oliveira do Hospital. Foi o caso da Praia Fluvial de Avô, como se pode ver pelas imagens, com as águas a engolirem o areal e os pontões da ilha do Picoto. A Autarquia Oliveirense encomendou um projeto a especialistas para tentar resolver este problema que tem ocorrido cada vez com mais frequência. Neste momento estamos a trabalhar com a APA no sentido de realizar um projeto, um projeto de engenharia hidráulica para alterar a configuração do açude. É importante criar maior zona de escoamento e provavelmente uma das propostas está a alterar a configuração da própria praia, nomeadamente aqui do lado da Ribeira de Pomares. A Junta de Freguesia de Avô conta com o município de Oliveira para solucionar este problema, uma vez que não tem verbas suficientes para fazer obras. Todos os anos são gastos aqui, somas de alguma forma até avultadas, batemos isto em condições para a época balnear, e que são totalmente destruídas agora no inverno. Há vontade da porta-câmara de se resolver este problema. Para nós isto é sempre muito demorado, queríamos com certeza que as coisas fossem, andassem mais depressa, para podermos ter este problema resolvido e que não se repita todos os anos. Cheias no Rio Alva a causarem grandes estragos nas praias fluviais. E aí E aí E aí E aí